...empinando no box, Bolshoi e Balerina... Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo do programa início do Pique 7, Gilares. Vai tomando a primeira colocação, vai livrando um corpo de vantagem. Bostos aparece em segundo, lá por fora a alta performance. Tomou a terceira empurrada, Sampdoria em quarto, em quinto pelos paus, Bolshoi e Balerina. Cacicãs atrasou-se para a sexta e último overnight. Terminaram a reta oposta, entraram pela variante Gilares. Meio corpo de vantagem, carrega o número 3 na manta, lá por fora a 4. Bostos aparece em segundo, acompanhando perto o páreo do número 8, alta performance em terceiro, Pelos Paus. Ganhando o terreno, Bolshoi e Balerina tomou a terceira, avança por dentro, tenta a segunda. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Número 3, Gilares, desde o pulo de partida, mantém a ponta, avança Bolshoi e Balerina. Vem agora tentar a primeira colocação. Gilares tem um corpo de vantagem, meio corpo de vantagem. Avança Bolshoi e Balerina por fora, tenta o primeiro posto. Está 202 pelinho na ponta, Gilares. Agora o H. Fernandes foi para o recurso, porque a Bolshoi e Balerina carrega bonito por fora. Vem agora tentar a primeira colocação, cabeça com cabeça. Cá por fora a Bolshoi e Balerina sacou cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final. Bolshoi e Balerina, Gilares, Bostos, Cousa e Cousa, overnight, chegando agora. Cá por fora a Bolshoi e Balerina. Cá por fora a Bolshoi e Balerina.